Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A empresária Naja Pessoa, esposa do cantor Vinicius D. Black, recuou e pediu perdão ao marido um dia depois de protagonizarem a primeira briga quente da temporada, durante episódio do Power Couple, da Record, exibido nesta sexta-feira, 27. Eu amo tanto o meu marido. A gente briga, fica chateada, se afasta, mas aqui é complicado. Se você ficar distante, as pessoas já ficam olhando de forma estranha, aqui é fogo, é preciso ter humildade, disse ela ao marido. Embora tenha relutado, já na cozinha, Naja se aproxima de D. Black e pede perdão a ele pela briga do dia anterior. Está perdoada, meu amor, responde ele, com um beijo na testa. Nadia e D. Black continuam com ânimos alterados por causa da prova jogo da velha Power Couple Brasil pic.twitter.com.br RYR e 57 dos Power Couple, arroba Power Couple, 28 de abril de 2018 no programa de ontem, Naja perdeu a linha ao mandar o marido praticamente calar a boca e a respeitá-la. A treta ocorreu depois que o casal perdeu a prova realizada pelo Riela Tichou. No desafio, com os olhos vendados, o marido teria que apalpar os pés e descobrir se eles correspondiam aos de sua esposa. Fala baixo, fala baixo e me respeita. A culpa foi sua por ter errado. Eu tenho calo no pé. Quer pegar no pé de novo para ver se eu tenho calo? Perguntou Naja, extremamente irritada, a D. Black. Amor, mas você não acertou nenhum alvo na prova anterior, tentou justificar o cantor. Não importa, determinou Naja, em seguida. Esse negócio dá até separação, diz Naja sobre fim da prova de D. Black. Jogo da velha Power Couple Brasil. Jogo da velha prova dos homens. 27 de abril de 2018.